Música Música Depois do outro momento, easy, easy. Não vai, corta ele. Vai, pega, pega, foda-se. Soca, soca, soca. Fala ali na esquerda, eu não tô aí. Já foi, já. Pobre, o dois, três. Quase, do direito, três, um. Já tá tudo feito por aí. Vira no druida, vira no druida, vira no druida, de azul, de vermelho na esquerda aqui. Vira no druida, vira no druida, não druida, não druida. Tem que matar esse druida, cara. Tem que matar esse druida antes de a gente morrer. Segura esse tênis, só segura, só bate nele, só bate nele. Não pode bater não. Vai, 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 vai. Pufuê, pufue. Vai, 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 vai. Boa, a bonecada. Linda. Segura, segura que ele morre, cara. Relaxa. É, tá na live, viu? Calma, a emoção, no três, no três, no três. Um, dois, três, segura. Segura. É, tá na live, né? Eu raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shinin' through It's true Baby, let the light shine through If you believe Caralho Passa pra direita, paralisei, paralisei Don't you let the light shine through For you Oh, tô destacado aqui Vamos tentar, ó Castanheiro do 3 lá na direita 1, 2, 3 Segura que vai Vai pra onde, otário? Tá apertando a entrada no stack? Isso, isso, isso Volta, velho Boa Pop, 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 pop Vamos lá Boa Boa Tchau, tchau. Tchau, tchau.